Dona da minha cabeça Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Mas eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Ela é bonita, é bonita, é bonita Ela é bonita, é bonita